Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva. Hoje trazendo aqui o tutorial da música Aleluia, ok? Também foi gravada pela Gabriela Rocha, né? E um monte de gente já cantou essa música, inclusive já gravei tutorial dela antes, né? E aí, como eu estou no objetivo de refazer alguns vídeos, esse aqui é um deles, tá? Então, a música não é difícil, tá? Ela está em 6 por 8, o compasso dela, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Ela começa aqui, tá? Em Fá, depois ela vai para Sol maior, tá? Então Fá e depois Sol maior, ok? Eu vou passar aqui diferente, tá? Do outro tutorial que eu fiz. O que eu fiz era aqui, né? Esse não, eu vou passar o arranjo mesmo. Tá? Então assim, vai ser um pouquinho mais avançado do que o outro, mas vai ser tranquilo para você tocar, beleza? Cifra na descrição, ok? E tem novidade aí, hein? O curso de worship está no ar aí, tá? Você que quer tocar aí, teclado aí, no estilo worship aí, já vai estar aí na descrição o link, tá? Estou lançando o curso hoje aí, por isso que eu não postei esses dias, tá bom? Estava trabalhando no curso. Vamos lá, então? Introdução, tá? Fá e Ré menor, tá? Gente, tem que ser desse jeito aqui, tá? O acorde, tá? O Fá tem que ser aqui e o Ré menor tem que ser aqui por causa do dedilhado, tá? Os outros acordes a gente consegue mudar, mas esses dois não, tá? Beleza? Então, ó, Fá maior, Ré menor, tá? A introdução, lembra que eu falei ainda agora que é 6 por 8? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Praticamente todos os dedilhados vão ser assim. No Ré menor, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Pode ser que esses dedos, esses aí, dedo sem problema, tá? Você usa o que você quiser aí. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Mais uma vez devagar, hein, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vem pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Eu vou aqui tocar os acordes e mostrar mais ou menos os dedilhados aqui, tá? O mais difícil era essa parte, tá? Ó, vamos lá, ó. Pai, eu quero te amar, tá vendo? Aí, deixa eu ver. Eu não sei cantar muito bem, não. Tocar o teu coração, tá vendo? Então, devagar, ó. William, qual o nome dessa técnica, tá? Encadeamento, tá? Então, os alunos do curso de teclado online, eles vão reconhecer esse nome, ó. O que que é o encadeamento? É quando você forma os acordes de um jeito, né? Que a mão direita não sai do lugar, tá? Você pode ver, ó. Ó, vamos pegar aqui do Fá. Você vai ver que minha mão direita não sai do lugar, tá? Então, estou encadeando, tá? Então, vai ser pai, eu quero te amar, usando esse dedilhado, tá? Tocar o teu coração. Vai vir pra C bemol. C bemol você pode fazer aqui, ó. E me derramarão... Tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai pro Fá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o Dó aqui, ó. Tá? Até aqui. Eu vou só segurar o acorde, ó. Pai, eu quero te amar. Tocar o teu coração. E me derramar aos teus pés, tá? Ó, como é que são feitos os acordes, ó. Beleza? Aí, vamos lá. Agora vai ser Fá, né? Mais perto. Quero. Aí, ó, no Estar Senhor, não dá tempo de dedilhar. Você só vai tocar o acorde cheio, ó. Está Senhor. Beleza? Vou tocar, ó. Mais perto eu quero estar, Senhor. Ok? Vai vir Ré menor. E te adorar. Viu? Que é sempre a mesma ideia, ó. Tá? Então, o dedilhado é sempre o mesmo, tá? Deixa eu ver onde que eu parei. Hum, mais perto eu quero estar, Senhor. E te adorar com tudo que sou. Viram? Então, ó. E te adorar com tudo que sou. Agora vai vir Dó, tá? E te render. Viu que esse Dó aqui já é diferente? Lá com Dó sostenido. Glória, aleluia. Tá? Então, ó. E vou voltar um pouco pra fixar o acorde, ó. Agora vai vir, ó. Aleluia. Si bemol. Aleluia. Fechadinho aqui, ó. Aleluia. O Ré menor aqui. Aleluia. O si bemol fechadinho de novo. Aleluia. Agora Fá. Aleluia. E aí volto pra introdução, tá? Então, ó. Vai repetir a mesma sequência de acordes, tá? Quando luz das vierem, me deba... Eu não sei. É que tem umas partes que eu não sei cantar. Afirmado em ti, eu estarei em si bemol. Pois tu és meu refúgio. Ó Deus. Eu tô fazendo aqui, mas o dedilhado é sempre o mesmo, tá? Procura pegar a posição dos acordes, tá? Não importa. Lembra que nessas trocas rápidas, você só segura o acorde, ó. E não importa onde estiver, no vale, no monte, cadê? Eu adorarei, tá vendo? E a ti eu canto glória, aleluia. Beleza? Sem novidade, né? Aleluia. É o si bemol, Ré menor. Igual da outra vez, tá? Si bemol. Fá. Dó. Volto pra introdução. Aí fazemos uma vez, né? Aí na quarta vez vai fazer, ó. Vai fazer aqui, ó. Pode ser assim. Tá? Que é um Ré com quarta e um Ré, tá? Fazer essa parte aqui com calma, tá? Aleluia. Bem devagar. Aleluia. 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 Aí volta pra introdução, tá? Aí. Deve ser aqui lá. Deve ser. Aleluia. Deve ser. Deve ser. Inês. aqui, tá? Pra você se tornar meu aluno no curso de teclado online, o link tá aí na descrição e nos comentários também, tá? Então, o que que você vai ter lá? Vai ter acesso a conteúdos exclusivos, ok? Vai ter também o meu suporte pelo WhatsApp, tá? Sempre que precisar tirar dúvida, pedir avaliação, perguntar se o exercício tá certinho, você vai falar comigo, vai enviar o vídeo e eu vou tá te falando se tá tudo bem, beleza? Também, não esquece de se inscrever no canal e deixar o teu like, tá? Vamos fazer essa subida de tom agora. Então, ó, fez aqui, né? Uma, duas, né? A gente vai pra, vai subir na quarta vez, então, ó. Aí eu falei pra fazer aqui, ou aqui, beleza? Daqui, vai pra Sol maior, tem a cifra pra baixar aí, hein? Pra você acompanhar. O dedilhado em Sol maior vai ser aqui, ó, sem amor, eu preciso do teu olhar. Tá vendo? Então, ó, o Sol é aqui, o Mi menor aqui. Eu vou tocar o acorde só segurando e depois a gente fala do dedilhado, tá? Sem amor, eu preciso do teu olhar. Lembra de gravar essas posições, hein? Ouvir as batidas do teu coração. Tá? Aqui, a gente pode fazer o Dó aqui, ó. E me esconder em teus braços, ó Pai. Viu? Sol e o Ré aqui. Tá? Toda minha alma, Sol, deseja a Ti. Viu? Dó, Ré, Mi menor. Junto com os anjos, eu cantarei Dó, tá? Ré. Tu és santo. Viu aí como é que eu fiz? Exaltado. Aleluia. Aí vai vir agora. Aleluia. 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 E a Aleluia. Viu que minha preocupação é sempre a mão direita, tá? Aleluia. Aleluia. Aí vai acabar a música aqui, né? Aleluia. Aleluia. Tá? Aí vai fazer isso aqui e depois a introdução de novo em Sol, tá? Vamos pro dedilhado, então. Senhor, eu preciso do teu olhar. Ouvir as batidas do teu coração. Me esconder em teus braços. Ó pai. Pegou aí o dedilhado? Ah, me perdi. Toda minha alma. Toda minha alma. Descer. Já tinha. Lembra que a passagem rápida, a gente só toca o acorde, tá? E junto com os anjos eu cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia. Tá vendo aqui, ó? Tu és santo, exaltado, aleluia. Tu és santo, exaltado, aleluia. Tá acabando já. Aleluia. 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 Aí falta, né? Aleluia. 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 E aí, ó. O final aqui, uma vez, ó. Tu gostar? Aleluia. 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 Lembre de diminuir a velocidade do vídeo, para você dar uma revisada nos dedilhados, que é muita informação. Se eu for tocar bem devagarzinho, o vídeo vai dar uma hora, tá? Como é sempre a mesma fórmula 1, 2, 3, 4, 5, 6 Se for acorde fechado é 1, 2, 3, 4, 5, 6 Guarda isso, tá? Se for acorde invertido, 1 é as notas na mão esquerda e o resto na direita Vamos pegar aqui, 5 com o resto sustenido 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? Olha o Ré aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 Qual nota mais tem? É o Mi menor 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? É sempre a mesma ideia de dedilhado, tá? Se você pegar, você vai tocar essa música com louvor, tá bom? Um abraço a vocês Lembrem então que eu já lancei o curso de teclado Worship Coloquei o link também na descrição, tá bom? Espero vocês lá Um abraço a todos e até o próximo vídeo, hein? Tchau!